E começou hoje a vacinação de crianças de 13 e 4 anos contra a covid-19 aqui na capital. A estimativa é vacinar quase 45 mil crianças. Nesta sexta-feira foram vacinadas as crianças imunossuprimidas. A partir de segunda a imunização será de forma escalonada. Na próxima semana nós vamos escalonando por mês, então a gente orienta que consulte lá no nosso site, no Imuniza Curitiba, para poder saber direitinho o dia. Em Curitiba são 44 mil e 500 crianças nessa faixa etária de 13 e 4 anos de idade. A recomendação é fazer a imunização com a Coronavac, que é aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias. Ainda assim a gente fica muito inseguro, porque a gente sabe que o vírus está mutando e está cada vez mais forte, né? E a vacina ajuda muito, então a gente está muito ansioso por esse dia. Para as crianças que tiveram covid-19 recentemente, é preciso aguardar pelo menos 30 dias para tomar a vacina. As doses serão disponibilizadas em todas as unidades de saúde, exceto na da Ouvidor Pardinho. É extremamente importante que venha para a vacina. A gente já viu que a vacina reduz o internamento, reduz o agravamento da doença, né? Ajuda a evitar aí os óbitos. Então, esse público agora está sendo beneficiado e a gente convida aqui para que venham. Ajuda a evitar a vacina. Ajuda a evitar a vacina.